Os candidatos convocados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, terão até a próxima terça-feira para fazer a matrícula. O prazo terminaria hoje. Com isso, o resultado da segunda chamada será divulgado no dia 22 de agosto, com matrículas entre os dias 23 e 27 de agosto. Depois das duas chamadas, as vagas restantes serão para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, o Pronatec. A primeira edição do SISUTEC recebeu mais de 730 mil inscrições, de 383 mil candidatos, que concorreram a quase 240 mil vagas gratuitas em cursos técnicos para concluintes do ensino médio. Os cursos mais procurados foram os de técnico em segurança do trabalho, técnico em informática e técnico em enfermagem.